Botafogo faz proposta pelo meia Daniel Júnior do Cruzeiro um dos destaques da raposa no início da temporada. O meia atacante de 19 anos está no radar do Botafogo e agora conta com recursos do bilionário John Textor. O colunista e jornalista do Super Esportes Jorge Nicola traz informações sobre um oficial oferta do meia atacante do Cruzeiro Daniel Júnior, do Botafogo, por um milhão de euros, 5,5 milhões de reais. O jovem de 19 anos tem os direitos entre raposa, 60%, e palmeiras, 40%. André Mazzucco, ex-diretor do futebol celeste, agora no Botafogo, conhece a qualidade da promessa da base do Cruzeiro.